O Osmar tem uma missão muito importante, uma missão muito grande, talvez até maior do que ele tem esse conhecimento. Osmar, você foi o meu ponto de apoio, foi aquela coluna que eu precisava encostar naquele momento, foi a pessoa com que realmente acreditou em mim. Então, assim, ele viu algo em mim que nem eu sabia que eu tinha. E todo dia quando ele briga, vai dar certo, vai pra cima, você consegue, é o combustível pras coisas acontecerem, então pro Osmar é só gratidão. E eu acho que o acolhimento que eu tenho por essa família Imap, né, é um resultado de você, Osmar, ter acreditado em mim. E ele é como se fosse uma fortaleza, né, porque ele traz tantas emoções, ele traz tantas ferramentas que faz com que eu esteja sempre forte e nunca desistir. Que eu posso mais, que eu tenho que ir mais. E foi aquela pessoa que um dia eu virei pra você e fiz assim, Osmar, é aqui dentro que eu vou me conhecer e é aqui dentro que eu vou aprender. Ele falou, então vem porque é você realmente que eu preciso estar aqui, é preciso estar perto. E eu lembro de uma coisa, quando eu olhei pra você, há dois anos atrás e fiz assim, Osmar, eu vou fazer um curso, porque eu sei que eu preciso ajudar pessoas e é com esse curso que eu vou ajudar pessoas além de aprender muito no Imap. E você falou assim pra mim, vai, não pense duas vezes, vai Dani, é seu sonho? Eu falei, é, então vai. Tem essa percepção, tem esses insights, que acho que assim, vocês, nada mais nada menos, vocês vivem a missão de vida de vocês. E é tudo por, e por isso que a gente tá junto, que a gente tá perto, porque a gente tem uma missão em comum, que é o ser humano. Então, ele tem o papel de transformar a vida de um milhão de pessoas, ele tem uma capacidade que nenhuma outra pessoa tem. E esse dom que ele tem, sabe, esse dom não só de superação, porque ele já superou muita coisa, né? Sim, o conhecimento dele, eu acho que ele tem uma coisa tão grande dentro dele, que ele tem que continuar compartilhando com as outras pessoas. Contribuindo com lares, com famílias, com pessoas, e continuar essa transformação que ele vem fazendo. O Osmar, ele tem uma luz única. Ele tem uma luz única. Ele é uma pessoa muito especial, evoluída. E ele realmente, essa é a missão de vida dele. E ele tem que, sim, levar todo esse conhecimento, essa missão, pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Não vai existir ser humano pra mudar pessoas com um coração tão puro como o seu. E isso é verdade. Você é demais. Obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada.